Vamos nessa! Vamos trazer uma música aqui especial pra o Danilo Você é especial hoje, viu? Feliz aniversário pra você, irmão Segura, Jânio, senhor! Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Imaginando em que você pensou em mim Quando me deixou aqui Com o enquise da manhã Tomando meu whisky pensando em mim Esperando amanhecer a esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão Imaginando em que você pensou em mim Quando me deixou assim Um em quinze da manhã Tomando meu whisky pensando em ti Esperando amanhecer a esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer Um em quinze da manhã Tomando meu whisky pensando em mim Esperando amanhecer a esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Segura meu patrãozinho, Tony Mota, aquele abraço Comigo, gravando tudo Bom demais, um improviso bom demais, bom danado Traz aquela música especial pra Danilo Vai essa agora, viu Danilo Quero mandar um alô especial pra toda a galera Alô Galo, alô Birolo Alô Carreirinha, segura Fabinho Vamos nessa Alô Galo, alô Galo E aí Vamos nessa